O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração, fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você Arriscando ainda mais, no coração Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar, problema sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar, problema sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração Banda 007 É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você Arriscando ainda mais, no coração Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar, problema sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração Tudo é loucura, tudo é loucura, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração A felicidade é loucura, tudo 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 é paixão, não é loucura, não é uma coisa do coração O que é isso?